Rio de Janeiro, Nova York, Andaraí, Brooklyn, é como uma selva de pedra, Shibaz. Rio de Janeiro, Nova York, Andaraí, Brooklyn, é como uma selva de pedra, Rio de Janeiro, Nova York, Andaraí, Brooklyn, é o som que vem das ruas, por isso que eu tirei onda, eu tô de pé, compadre, e nunca durmo na ronda. From Red Hook to Brazil, we hit up with the shit, from the streets, y'all can feel, BMWs in jail, soldiers balancing the scale. Por isso que eu tirei onda, eu tô de pé, compadre, e nunca durmo na ronda. From Red Hook to Brazil, we hit up with the shit, from the streets, y'all can feel, BMWs in jail, soldiers balancing the scale. Eu vim do Rio de Janeiro, Nova York, levado pelo som, Andaraí, no Brooklyn, só tem sangue bom. Vou te explicar como é que eu faço pra sair dessa merda, eu tô sempre ligado e mantenho minha mente aberta. Com dinheiro é muito fácil, todo mundo é feliz, eu quero ver, tira onda, sem dinheiro como eu fiz, eu tiro onda. Não é porque eu como muitas minas, é porque eu continuo vivo, e dessa daqui ninguém me tira. Ô, ô, não ri pra mim não, amigo, eu tô falando sério, tudo que eu quero é ficar longe de um cemitério. O critério é da morte e você fica longe, com camisinha, com droga ou na mão dos homens. O bom malandro sabe o que quer, se você não sabe, tá tirando onda de mané. Assim como o muçul da mangueira, eu não espero o sistema, eu corro atrás e faço o meu esquema. E o microfone, então, não tem competição, ainda mais quando eu me junto com meus irmãos. Ouvir, ouvir o hip-hop é uma coisa normal, entender o hip-hop é onde está o mal. É como uma selva de pedra, mas no fundo eu tiro a onda e te repito, eu nunca durmo na ronda. Mas se eu tô com os camaradas, então tá tudo tranquilo, é bom ficar ligado e ver quem corre perigo. Se eu saio na balada, o que eu quero é paz, como o direto é o assunto, deixa de leve trás. Se você ainda não conhece, eu vou apresentar Marcelo D2 e meu cumpade. E se você ainda não conhece, eu vou apresentar Marcelo D2 e meu cumpade. E eu vou f*** em favela, stay in ranks. É isso aí, eu também sobrevivi a essa guerra. Marcelo D2, Rio de Janeiro, eu tiro onda porque o contrário não é estatística. Entendeu? Então é melhor andar na linha, mas cuidado, porque o trem tá pronto pra te f***. Em português ou em inglês, a luta é a mesma, manter-se vivo e paz, 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 paz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí